Oi lindonas, tudo bem com vocês? E vamos dar início a mais uma rotina do nosso projeto Rapunzel e eu vou começar aplicando um tônico, o tônico que eu escolhi hoje foi o de óleo de rícino da gota dourada eu amo esse tônico, esse aqui já é o meu segundo, ele é um tônico que ajuda no crescimento, fortalecimento e também ajuda a combater a queda capilar, se você está com queda, quer que seu cabelo cresça você pode investir nesses tônicos, eles dão um ótimo resultado e eu sempre aplico eles na parte da manhã mas você pode aplicar à noite antes de dormir, eu sempre usei ele dessa maneira passava a noite, deixava agindo aí a noite toda e no dia seguinte eu fazia a lavagem só que eu não estava conseguindo gravar pra vocês e vocês gostam de ver praticamente aí a rotina completa, né? então eu deixei pra aplicar sempre na parte da manhã, porque assim eu consigo gravar pra vocês, tá? eu aplico, deixo agindo ali umas duas, três horas e aí depois eu faço a lavagem normalmente e agora eu vou fazer massagem, que é pra ativar a circulação, fazer com que o couro cabeludo absorve mais rápido e melhor todas as vitaminas e nutrientes do tônico e hoje eu vou estar aplicando mais nas pontas, essa misturinha aqui que é o óleo de rícino com ampola de vitamina A eu amo fazer essa misturinha porque fortalece ainda mais os fios e ela fica nessa consistência amarelinha, tá vendo? o óleo de rícino com a vitamina A é só você colocar uma ampola de vitamina A no seu óleo de rícino, tá? eu amo fazer essa misturinha, posso dar um resultado incrível e eu vou caprichar mais nas pontas porque a parte do nosso cabelo que mais sofre, que mais resseca, fica danificada hoje eu vou estar concentrando esse óleo nas pontas porque ele já vai ajudar a hidratar, nutrir, vai ajudar a encorpar, ficar mais resistente e o óleo de rícino ele é ótimo pra dar essa encorpada a mais nos fios e agora eu vou deixar esse óleo e o tônico agindo aqui por umas duas horas, tá? vou deixar aí duas horas, duas horas e meia e aí assim que passar esse tempo, vou fazer a lavagem com o shampoo prontinho, lindonas já estou aqui com o cabelo todo lavado e a máscara que eu escolhi hoje pra estar fazendo a hidratação é a do meu cronograma perfeito da Dabelle que é a etapa de hidratação essa máscara, ela é incrível ela contém mel de babosa na composição contém amido de milho e aminoácido que trata profundamente os fios se o seu cabelo está poroso, essa máscara aqui ela é ótima e essa máscara é aquela máscara baratinha e que dá um resultado incrível que ela devolve a água pros fios deixa o cabelo mais hidratado e com isso nosso cabelo não vai quebrar, tá? muitas vezes nosso cabelo começa a quebrar também é por falta de hidratação, tá bom? o cabelo quebradiço precisa de muita hidratação e também reconstrução e essa máscara aqui ela é incrível deixa o cabelo super hidratado ela tem um cheiro maravilhoso ela é toda branquinha é consistente, é uma máscara assim bem consistente e toda liberada, tá? pra você que gosta de produtos liberados você pode se jogar nessa máscara que ela é totalmente liberada e que dá um resultado incrível e essa máscara, ela derrete os fios sabe? a gente vai aplicando a gente já sente o cabelo sendo tratado sendo hidratado o cabelo já vai absorvendo ali todo o produto e ela vai desmaiando os fios vai deixando o cabelo aí super hidratado e ela rende bastante um pouquinho só que eu passei, olha já começa a dar brilho já vai derretendo os fios aquela hidratação potente que você pode colocar aí no seu cronograma está utilizando aí nas suas rotinas ela dá um ótimo resultado e sempre depois que eu aplico a máscara eu gosto de vir com um pente que é pra ajudar a espalhar esse produto depois que eu comecei a fazer essa técnica sempre depois das hidratações eu vim com um pente eu percebi que o meu cabelo fica bem mais hidratado, tá? então em todas as rotinas sempre que eu aplico ali a máscara eu gosto de vir com esse pente e ajudar a espalhar todo o produto porque isso vai garantir aí que todos os fios estão, né? com o produto e você terá o melhor resultado depois eu sempre enluvo novamente prontinho já apliquei aqui enluvei bastante e agora eu vou colocar a toca que é muito importante você aquecer esse produto no cabelo, tá? então sempre utilize aí uma sacolinha ou uma toquinha caso você não tiver umas toquinhas assim utilize uma sacolinha ou até mesmo as toquinhas de banho que é muito importante aquecer o produto no cabelo porque quando a gente aquece ele absorve melhor todas as vitaminas e nutrientes da máscara do produto que você está aplicando, tá? e com isso a gente tem aí um melhor resultado agora eu vou deixar ela agindo aqui de 15 a 20 minutos depois eu vou enxaguar e condicionar o condicionador que eu vou utilizar é o da gota dourada cabelos com escova eu amo esse condicionador aquele condicionador potente que dá uma hidratação uma força pros fios ele contém mel e óleo de coco é um condicionador anti quebra e anti frizz ele é totalmente liberado pra você que gosta de produtos liberados ele é totalmente liberado e é aquele condicionador potente que sela as cutículas dos fios deixa o cabelo mais hidratado mais forte é um dos meus queridinhos então assim que eu condicionar eu volto aqui com vocês pra gente finalizar e também aplicar o tônico já estou aqui de cabelo todo condicionado e agora bora finalizar essa rotina e eu vou estar aplicando agora o tônico da New Hair que é um tônico sem enxago que eu já compartilhei com vocês eu sempre utilizo ele no final da rotina passo e deixo ele agindo até a próxima lavagem ele é um tônico que ajuda no crescimento fortalecimento fortalecimento dos fios e também combate a queda capilar um tônico rico em vitaminas que eu estou assim simplesmente amando utilizar ele não resseca os fios tá sinto a raiz do meu cabelo assim sabe bem hidratada quando seca o cabelo fica bem macio aquela raiz hidratada brilhosa eu estou gostando bastante ele tem um cheiro maravilhoso um cheirinho muito gostoso e agora vou fazer uma massagem né que é pra ativar a circulação e o creme de pentear que eu estou utilizando aí no momento é o da gota dourada cabelos com escova estou usando em praticamente em todas as rotinas porque é um creme de pentear que eu gosto bastante ele é bem levinho, contém ativos que fortalecem os fios, ajuda a prevenir a quebra ajuda a controlar o frizz, o ressecamento então assim eu estou amando utilizar então por isso que em todas as rotinas eu estou utilizando ele e agora eu vou só pentear e vou deixar ele secando naturalmente como vocês sabem eu não utilizo fonte de calor para secar o cabelo tá eu vou deixar ele secando naturalmente e assim que ele tiver todo seco eu volto aqui com o resultado da nossa rotina de hoje esse aqui é o resultado da rotina de hoje chegar de perto pra vocês verem o brilho que esse cabelo está super solto dá pra vocês verem que ele está super solto leve com balanço com leveza um cabelo super hidratado com muito balanço e eu espero muito que vocês tenham gostado aí da rotina de hoje então se você gostou já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrita pra você não perder nadinha do que eu postei um mega beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau